Com todos, né, pessoal? Vamos lá de novo, dar prosseguimento aqui na nossa aula, mas agora com o raciocínio lógico-matemático. Vamos lá com os silogismos categóricos. Nós vimos o silogismo hipotético, nós vimos condição suficiente, condição necessária. Aqui é o negócio de se, então, ou somente se, então, com bolinha dentro, bolinha fora. E agora a gente vai no silogismo categórico, que vai brincar, categórico ou clássico, que a gente vai brincar com essas determinações genéricas e particulares de todo, algum, nenhum, tá bom? Existem muitas explicações na internet. Eu costumo ver sempre um assunto assim, eu costumo assistir a aulas de professores diferentes pra poder ver aquilo que eu acredito que seja mais fácil. Porque às vezes o professor passa uma técnica incrivelmente perfeita, mas a gente não acaba nem saindo nem do lugar. Então eu acredito que esse negocinho que eu vou mostrar aqui, ele é entendível e dá pra você resolver 90% das questões. E aí amanhã eu trago a parte mais difícil, tá? Mas de qualquer forma eu acho que isso aqui já vai matar. Certo? Eu acho que vai matar. Nós temos aqui, então, pessoal, as proposições dentro dessa logística de silogismo categórico, tá? Silogismo categórico. E aí, nós temos aqui o todo, o algum, o nenhum, tá? E vamos montar de acordo com essa tabelinha aqui, ó. Nós temos a proposição. Essa proposição, como eu disse, nós temos aqui o todo, o nenhum, tá? Nós temos o algum e o algum não. Certo? Aí nós temos também, essas são as proposições. Nós temos a negação disso, tá? Então nós temos a proposição, nós temos a negação. A negação disso aqui, tá? Antes de ver a negação, nós temos no meio, pessoal, a equivalência. A equivalência, eu acho a equivalência bem interessante, né? A equivalência. A gente vai ver depois nos conjuntos qual que é o sentido da equivalência. Olha só, o que que é equivalente a dizer o todo? Todo aluno é legal. O que que é equivalente a isso? é você dizer que nenhum aluno, nenhum aluno, nenhum aluno não é legal. Ou seja, não existe aluno que não seja legal. Ou seja, todos eles são legais. Então, todo aluno é legal é a mesma coisa que dizer que nenhum aluno não é legal. Ou seja, a mesma coisa dizer que não existe aluno que não seja legal. Tá? Beleza? Então isso é uma equivalência. Equivalente a nenhum, nenhuma pessoa, nenhum, nenhum, é, sei lá, nenhum votoporanguense, está confortável no calor. O que que é equivalente a dizer que nenhum votoporanguense está confortável? Equivalente a isso, é dizer, todo votoporanguense, todo votoporanguense não está confortável com o calor. Nenhum votoporanguense está confortável com o calor. Todo votoporanguense não está confortável. Toda e qualquer pessoa que mora em votoporanguense não está confortável com a situação de calor. Certo? Então é uma equivalência isso daqui. Aí nós temos, é, aqui, ainda assim, as equivalências do algum e do algum não. Só que aqui, antes de colocar a equivalência do algum e do algum não, é só você jogar para lá, ó. Você vê que eu coloquei aqui todo, nenhum, algum e algum não. Agora, negação, você coloca o oposto. Tá, ó, olha só, você começou com todo, nenhum, algum e algum não. Certo? O que que vai ser a negação? A negação é o oposto. É só você colocar algum não. Ó, algum não. Você coloca algum. Você coloca nenhum. E você coloca todo. Tá? E agora eu vou fazer aqui os riscos, né, para fechar a tabelinha. Então, gente, isso aqui já é muito importante a gente ter. Tá? E aí, vamos lá, vamos, vamos, vamos prosseguindo aqui com as equivalências do algum e do algum não também, né? Aqui nós temos a equivalência do todo e do nenhum. E aqui nós temos a negação deles. E agora vamos à equivalência do algum não e do algum. Tá? Aqui dentro eu vou colocar as equivalências, tá? Você pode escrever aqui. Existe. Existe um. Um. Existe um. Pelo menos um. E há pelo menos um. Isso aqui tudo é com relação a esse algum aqui. O algum não é a mesma coisa. Só que ele tem tudo isso aqui com o não. Então, o algum não é a mesma coisa, tá? Isso aqui. Só que ele acrescenta o não. Então, o que é equivalente a dizer algum não? É dizer que pelo menos um não. Há pelo menos um que não. Existe um que não. Tá? Então, se eu dizer assim, é... Eu já estarei falando uma coisa, né? Vamos lá. Algum servidor público tem menos de 20 anos. O que é equivalente a dizer que algum servidor público algum servidor público tem menos de 20 anos? Existe um servidor público que tem menos de 20 anos. Pelo menos um servidor público que tem menos de 20 anos. Há pelo menos um servidor público que tem menos de 20 anos. Tá bom? Então, isso daqui é uma formação. Aí vamos brincar com algumas frases agora. Vamos brincar com algumas frases. Essa tabelinha é importante, pessoal. Eu vou bater e voltar nela porque não tem como dar Ctrl C, Ctrl V na tabela aqui. Acho que deve até existir uma forma, mas eu nunca aprendi mexendo nessa lousa aqui pra aprender dar esse Ctrl C, Ctrl V na tabela. Tá? Mas a tabela está aqui. Eu não sei se vocês estão aí comigo. Mas vamos lá. Eu vou colocar aqui, ó. O que seria a negação de toda aranha preta é venenosa? Eu quero que vocês façam pra mim que toda aranha preta é venenosa. Qual que é? Quais são as formas de você escrever toda aranha preta é venenosa? Quais são as negações? Melhor dizendo, vai. Toda aranha preta é venenosa. Toda aranha preta é venenosa. Quatro frases disso aqui. Quero quatro frases. Alguém já mandou pra mim alguma aranha preta não é venenosa. Tá bom. Essa aqui eu sei. Alguma. Alguma aranha preta não é. Alguma aranha preta não é. Então, aqui você está usando o que? Você está usando o todo, né? Você está usando aqui o todo e você está negando com algum não. Tá certo? Tá certo? É exatamente isso aqui, né? O todo. A negação do todo é o quê? É algum não. A negação do todo é algum não. Certo? Aí você tem que simplesmente usar a tabela de equivalências, pessoal. E aí você vê aqui, ó. O algum não. O que é equivalente a algum não? Existe uma aranha preta que não é venenosa. Pelo menos uma aranha preta não é venenosa. Há pelo menos uma aranha preta que não é venenosa. Tá? Então, essa é as quatro frases que eu posso dizer a respeito disso. Tá? Eu não vou escrever as quatro aqui não, pessoal. Mas você entendeu. Certo? Agora eu quero que você me responda sobre um... Esse casinho aqui, ó. Nenhum rondoniense é casado. Eu quero que você faça a negação de nenhum, ó. Nenhum rondoniense. Rondoniense é casado. Vai, gente. Só tem dois alunos respondendo. Ó. E aí? Qual que é o correto? Ó. Nenhum. Agora eu vou escrever, né? Vamos lá. É algum rondoniense. Algum rondoniense. Rondoniense é casado. Então, aí nós temos aqui a brincadeira, né? O nenhum e o algum é. Certo? Então, você sabe isso aqui, você sabe isso aqui e isso aqui. Tá? Se nós voltarmos à tabelinha, ó. Nenhum rondoniense é casado. Ou seja, algum rondoniense é casado. Algum... Existe pelo menos um rondoniense que seja casado. Há pelo menos um que seja casado. Pelo menos um rondoniense é casado. Tá? A negação de nenhum rondoniense é casado é algum rondoniense é casado. Existe pelo menos um rondoniense que seja casado. Tá? Existe pelo menos um rondoniense que seja casado. Agora, escreva agora a negação disso aqui, ó. Alguma porta está destrancada. Desculpa. É. Eu já... É. Alguma porta... É... Vamos colocar aqui. Alguma porta... Não... Agora fudeu tudo. Eu já fudei tudo. Deixa aqui. Depois eu falo essa frase, essa bosta, essa porta trancada, destrancada. Alguma porta está trancada, né? Aí, qual que é a negação disso, né? Já falei a resposta. Eu não queria falar. É porque o destrancado, às vezes você não pensa que mudou a palavra, né? Mas é interessante. Vamos lá. Vamos lá. Vamos essa daqui agora. Uma frase assim. Todos novos funcionários contratados são homens. Então, né? Como é que nega isso aqui? Todos novos contratados... Todos... Novos... Contratados... Contratados... São... Hômens. Como que se nega isso aqui, pessoal? Todos novos contratados são homens. Vamos ver as respostas. Vamos ver as respostas. Pelo menos um novo contratado não é homem. Algum novo contratado não é homem. Todo, algum não. Então, existe um contratado que não é homem. Pelo menos um contratado não é homem. Há pelo menos um novo contratado que não seja homem. Mas tem mais uma frase que você pode escrever. Você pode escrever o quê? Há contratado mulher. Há contratado mulher. Certo? Então, ao invés de falar da porta trancada, eles trancaram. Eu joguei homem e mulher aqui. No final da prova, você tem que ficar esperto com isso também. Porque, às vezes, pessoal, a gente fica tão acostumado com as matemáticas do esqueminha que a gente esquece que o contrário de homem é mulher. Então, todos os novos contratados são homens. Como que se nega isso aqui? Como que se nega isso aqui? Algum novo contratado não é homem. É bem tranquilo isso aqui. Você sabe, né? Algum novo contratado não é homem. Beleza. Você sabe disso. Algum novo contratado não é homem. Algum novo contratado não é homem. Beleza. Faça. Até aqui todo mundo faz. Todo mundo está acertando. Então, existe contratado que não seja homem. Há contratado mulher. Tá bom? Beleza. Agora, vamos dar uma potencializada na frase. Tá bom? Faz essa daqui. Todo novo funcionário contratado é homem. Ou todos contratados são experientes. Todo novo funcionário contratado é homem. Ou todos contratados são experientes. Quero que vocês me neguem essa proposição categórica. Algum novo contratado não é homem. É negação de um lado. Todo novo contratado são experientes. Então, se colocar algum contratado não é experiente. Existe contratado que não seja experiente. Agora, teve um aluno que respondeu e errou o meio aqui, pessoal. Isso aqui. Eu tenho que colocar E aqui. Certo? Como é que eu nego as proposições? Lembra? P e Q. P e Q. Como é que eu nego? Eu nego, inverto e nego. Certo? Então, eu tenho que inverter isso aqui também. Todo novo contratado... Contratado, né? Então, existe contratado novo que não é homem e inexperiente. Então, uma mulher nova foi contratada e ela é inexperiente. Tá? Então, tem que lembrar disso daqui também. Beleza? Ó, até aqui tá tranquilo. Acho que ninguém errou nada disso aqui. Tá? A gente entendeu essas formações e elas são fáceis mesmo. Até aqui é tudo fácil. Certo? O problema é quando eles começam a juntar com controle de constitucionalidade. Tô brincando. Não junta. Não junta com controle de constitucionalidade, não. Tá? O problema é quando eles começam a fazer algumas afirmações. Tá? E aí a gente tem as nossas... As conclusões. Ele joga pra mim uma coisa e eu tenho que concluir essa coisa. Tá? Então, vamos começar a entender isso daqui e amanhã a gente termina essa linha de constitucionalidade. Tá? Então, vamos fazer mais uma formação agora. Porque assim, a formação de conjuntos, ela nunca vai fazer você errar. Tá? Porque tudo isso que a gente foi falando, a gente consegue entender. Se a gente colocar dentro do conjunto, porque fica mais fácil ainda. Tá? Dentro de conjuntos é mais fácil ainda. Vamos aprender a montar os conjuntos aqui, então, agora. Não vai dar tempo de montar todos, mas vamos aqui brincar. Tenta fazer um conjunto. Conjunto, pessoal, são bolinhas, círculos, lheuzinhos, né? Você coloca os gatos dentro dos felinos, aquela brincadeira, né? Você coloca os cachorros, desculpa, os elefantes dentro dos mamíferos, os morcegos dentro dos mamíferos, as baleias dentro dos mamíferos, tá? Então, você consegue brincar com essa analogia. Tá? Olha aqui. Vamos lá. Todo X é Y. O que é isso aqui? Né? O que é isso aqui? Todo cearense é vortopranguense. Todo cearense é brasileiro. Todo vortopranguense é paulista. Tá? É isso. Todo X é Y. Todo gato é felino. Certo? Todo gato é felino. Tá? Então, isso aqui é uma proposição. Então, olha só. Todo gato... Como é que eu formo? Todo gato... Vou formar aqui no cantinho. Todo gato... Esses aqui são os gatos, ó. Todos os gatos são felinos. Ó. Todos os gatos são felinos. Todos os gatos são felinos. Você concorda? Sim. Eu acho isso aqui bem legal. Todo gato é felino. Tá? Beleza. Maravilha isso aqui. Certo? Bom, agora... Qual que é uma frase equivalente a dizer que todo X é Y? Escreva uma frase que seja equivalente a todo X é Y. Vocês já aprenderam hoje. Todo X é Y. Qual que é a frase que é equivalente a todo X é Y? Vai. Manda, 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 manda. Vem pra tabela. A tabela é essa daqui. Né? Ó. Todo X é Y. Todo X é Y. Equivalência. Nenhum X não é Y. Tá? Nenhum X não é Y. Então, olha só. Nenhum X... Não é Y. Nenhum X não é Y. Ou seja, existe X... Desculpa. Não existe X que não seja Y. Porque todos os X são Y. Nenhum X não é Y. Ou seja, não existe um X que não esteja dentro do Y. Não existe isso. Tá? Então, essas duas frases, pessoal, elas são boas. Estão representadas aqui. Certo? Estão representadas aqui. A gente consegue ver o que está escrito aqui. Então, isso aqui é uma equivalência. Tá? Então, isso aqui é uma equivalência. Equivalência. Agora, o que ele joga? Baseado nesta equivalência, é verdade que algum Y é X? Agora, ele pergunta pra mim. Algum... Eu vou jogar as frases aqui. Você diz se é verdade ou se não é verdade. É verdade que algum X é Y? Ó. Algum X é Y. O que mais? Algum Y... Não é X. Todo X não é Y. Algum X é Y. E aí? Dessas quatro afirmações, qual que é verdadeira, qual que é falsa? Ó. Por aí? De fato, não é... Algum X é Y. Não é algum X. Na verdade, todos os X são Y. Tudo bem, mas você concorda que se todos os X são Y, alguns também são? essa é a única frase que eu acho chata no raciocínio lógico, dentro do cirurgia do categórico porque eu penso assim, se todos os gatos são felinos por que eu vou falar que algum gato é felino? Não faz sentido mas na verdade faz sentido sim alguns gatos desculpa vamos lá de novo de novo algum gato é felino? sim, algum gato é felino, por quê? porque se todos são, pensa em todos todos esses aqui são gatos o X é gato, todos os gatos são felinos cadê? todos os gatos são felinos, certo? então alguns deles, esse aqui alguns gatos são felinos todos são felinos mas alguns também são é uma obviedade na verdade é uma eles falam que é uma uma equiparação subalterna eu faço mais uma tabelinha amanhã sobre esses subalternos que o subalterno de todo é algum é e o de nenhum é algum não é mas aí a gente vê amanhã mas isso aqui só para fazer sentido algum X é Y beleza, realmente faz sentido algum Y não é X realmente é algum Y não é X você concorda que algum Y isso aqui está certo? isso aqui também está certo tem Y que não é X tem Y que não tem tem felino que não é gato tem felino que é raposa não tem felino que é leão que é é leopardo todo X não é Y ou seja existe X que não seja Y não, não tem não tem não tem X que não seja Y então isso aqui está errado e aí algum X é Y? sim algum X é Y vai escrever algum X é Y duas vezes? é, é eu escrevi duas vezes então eu vou inverter uma aqui vamos inverter uma é, aqui é o contrário algum Y é X existe Y que seja X? sim alguns pedaços de Y são X certo? gente, vocês estão me acompanhando está tudo tranquilo aqui? vocês estão juntos comigo? está fácil? esse primeiro gráfico está fácil? está, né? ó o de todo e nenhum são gráficos fáceis tá? vou fazer esse gráfico aqui que é fácil mais um gráfico fácil agora aí o gráfico difícil que eu acho difícil para mim mesmo no dia a dia eu acho difícil é o gráfico do algum o algum é e o algum não é é isso que eu acho difícil mas isso aqui que eu vou fazer agora também não é difícil então isso aqui é fácil tá? mas tem que entender e agora vamos para o gráfico do nenhum também é fácil mas aí amanhã a gente vê o do algum tá? ó nenhum X é Y vamos lá nenhum X é Y nenhum X é Y e também nós temos a equivalência qual que é a equivalência de nenhum X é Y? todo X não é Y certo? ó nenhum é qual que é a equivalência? olha só a tabelinha ó nenhum a equivalência é todo não a equivalência de nenhum é todo não nenhum brasileiro é italiano todo brasileiro todo e qualquer brasileiro não é italiano tá? nenhum todo não é equivalência certo? nenhum corintiano é São Paulino todo corintiano não é São Paulino certo? nenhum X é Y aí vamos lá pessoal como fica o gráfico disso aqui? o gráfico nenhum X é Y então eu tenho um X aqui não tem nenhum deles que seja Y olha só é isso aqui não tem o que eu fazer tá? nenhum X é Y bem fácil isso daqui tá? aí eu vou jogar quatro frases aqui você me fala né? vamos lá algum X não é Y algum X não é Y tá certo isso? algum Y não é X todo Y não é X algum X é Y bom então temos quatro frases aí tenta responder existe existe X que não seja Y existe X que não seja Y sim existe X que não seja Y tem algum X que não é Y sim todos e algum algum também então realmente não existe um X que seja Y então isso aqui está certo algum Y não é X realmente né existe algum Y que não seja X sim algum Y é X então essa frase aqui eu estou te falando que para mim ela não entrava na cabeça tá? então talvez para você seja estranho também porque assim você fala assim pô mas eu tenho todos os X não são Y eu sei que todos X não é Y eu sei que todos os X não são Y mas se todos não são alguns também não certo? então dizer que algum X não é Y também está certo assim como dizer que algum Y não é X também está certo todo Y não é X está certo isso? todos os Y não são X? exatamente está certo isso aqui também algum X é Y? não algum X não é Y não tem nenhum X que seja Y aqui nenhum não existe X que seja Y tá? não existe X que seja Y beleza? simples e fácil aí amanhã a gente faz os gráficos do algum do algum é e do algum não é e após o gráfico a gente faz exercícios tá? sobre essas coisas aqui todas tá bom o gráfico aqui essa tabelinha é uma tabelinha importante tá? dos silogismos categóricos tá? acho bem interessante que ela ajuda em 90% dos casos ela resolve tudo 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 ajuda muito 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 na resolução dos casos o que você não pode esquecer é que a negação às vezes pessoal você tem que lembrar do E e do O tá? é a mesma coisa do C então né? se caiu uma negação do P condicional Q você vai ter que manter o primeiro e negar o segundo então é é difícil lembrar das duas coisas juntas tá? mas eu é raro ver provas com as duas coisas juntas tá bom? só então esse aqui foi o nosso conteúdozinho né? de cirurgia até agora nós vimos aqui né? o todo o algum e o nenhum aí amanhã a gente vê essa tabelinha de uma forma diferente tá? que é uma forma que eu acho mais difícil acho melhor manter só essa daqui mas em todo caso a outra também faz sentido a outra tabelinha também faz sentido pra entender isso daí tá bom? eu ainda acho que essa daqui é melhor é mais fácil entender dá pra eu resolver muitos exercícios mas a de amanhã a gente também vai ver que faz sentido mas eu acho muito difícil não gosto dela tá bom? então até amanhã gente beijo magro